Acidente entre moto e carro levou os ocupantes dos veículos para o hospital. Vamos ver essa matéria também. Uma ambulância do SEAT foi acionada na rua Maceió, no Jardim IP, região da Vila A, para atender duas vítimas de acidente de trânsito. Dentro da ambulância, um menor de 16 anos que pilotava a moto e o motorista do carro. O rapaz ficou com uma fratura na perna esquerda, além de alguns machucados. O homem de aproximadamente 40 anos que dirigia o veículo não teve ferimentos. Mesmo assim, foi levado ao hospital para ser melhor avaliado. De acordo com informações de testemunhas, moto e carro seguiam pela rua Maceió, mas em mãos contrárias, quando o carro teria tentado entrar na rua Mirandópolis e acabou avançando na frente da moto. A motocicleta só parou depois de bater em uma lixeira, que acabou quebrando com a pancada. A moto já havia sido retirada do local e o carro ficou com a frente bastante danificada. Na esquina, ficaram espalhados vários pedaços dos veículos pelo chão. E agora há pouco nós mostramos essa matéria. Vamos fazer aqui uma correção. O homem que aparece nas imagens não é o motorista do carro. Ele é pai do rapaz que se envolveu no acidente. Tá bom? A correção feita aqui para você que assiste a Rede Maceió.